Fala galera, você está em dúvida se você quer comprar o A15 5G da Samsung? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre ele, então se inscreve, ativa o sininho e vamos lá. Ele vem com o DimeSync 6100, que é um octa-core da MediaTek. Ele vem com 128GB e ele é o sucessor do A14 5G. Em termos de processamento, a gente vai comparar os dois processadores, essa vai ser uma análise técnica dos dois. A gente vai ver o processador do A14 5G e do A15 5G, mas em termos de hardware ele tem outros upgrades. O A15, por exemplo, 5G, ele vem com uma tela AMOLED, enquanto o A14 5G vinha com uma tela PLS, que nada mais é do que um IPS modificado. Então é uma tela bem mais bonita, muito mais bonita, não tenha dúvida disso. Em termos de você assistir um filme, ver fotos, vai ser as cores mais vivas. Se você nunca usou uma tela AMOLED, você vai ter esse retorno, você vai sentir essa diferença. Isso também ajuda na redução de bateria, né? Gasta menos bateria nessa tela, porque você tem ali o preto do AMOLED, ele é a tela apagada, né? Ele é a ausência de cor, então toda vez que você vê uma imagem preta ali, né, economiza bateria. Se você deixar um fundo preto ali na sua tela, também economiza bateria. Quem tem celular AMOLED sabe que ele gasta um pouco menos de energia. Claro que não é nada absurdo, mas é uma economia bem bacana. E ela, esse celular aqui, ele, eu diria, né, que um dos pontos principais é na questão da bateria. A bateria é ultra durável, sem dúvidas, tá? Tem uma câmera superior ao A14 também. Se você reparar nos testes que a gente vê na web, é uma câmera melhor. Eu não vou me atentar muito a esses detalhes, porque eu não tenho celulares para testar as câmeras, né? Mas o sensor do A15 é superior, tá? Ele é mais interessante. E a gente tem aqui um sensor de 50 megapixels, né? Que é a tela principal. Aí vai ter uma lente macro e uma lente grande angular, né? E a câmera de selfie tem 13 megapixels, também é uma câmera ok, uma câmera bacana, né? E a gente tem aqui 6.000 mAh de bateria. Isso é bacana, isso é bem legal, né? Porque é um celular com... Não, perdão, são 5.000 mAh. Perdão. 5.000 mAh de bateria. Somado ao seu processador, né? Que é o Dimensity 6100 e a sua tela AMOLED, é ok, né? Poderia vir um pouco mais, mas realmente essa linha da Samsung vem com menos, né? Eu até me confundi, é a linha mais pra frente que começa a vir com 6.000. E a gente vai ver o processador dele, tá? O processador dele, cara, ele é um processador que vem com 8 núcleos, sendo 2 núcleos A76 a 2.200 MHz, ou seja, bem econômico, os núcleos de alto desempenho, e 6 núcleos A55 a 2.000 MHz. É um processador bem econômico, um processador que não vai gastar muita energia. E ainda assim é um processador que sai muito bem em jogos, tá? O GPU dele faz 64.000 pontos e a CPU faz 1.396. Em memória, ele faz uma pontuação de 104.000, né? Ele é um processador bem legal, né? No single core faz uma pontuação boa, no multi core também faz uma pontuação boa. Mas é importante salientar que ele tem, né? É pouco clock, né? Então ele não gasta tanta energia realmente, né? É bem tranquilo nesse quesito. E por ser um processador de 6 nanômetros, também é econômico. Então, bem econômico esse processador. Com certeza vale a pena em termos de economia e desempenho. Se a gente for comparar com o processador que vem no A14 5G, né? Que era o anterior, a gente vê que esse processador ele dá conta, ele basicamente assim, dá conta do recado tranquilamente, né? A gente pode ver que o anterior, né? Tinha o Exynos 1330, que eu acho superior, tá? Eu acho mais interessante. Mas ele tem núcleos mais fortes, né? Ele tem o A78, né? E esse é o diferencial dele. Mas é uma margem de erro, assim. Não é tão mais desempenho. Levando em consideração que os dois vão rodar os mesmos jogos, né? E vai ter o mesmo desempenho, um pouquinho mais de desempenho pro A14 5G. O A15 5G vale muito a pena porque ele vem com esse upgrade de tela, upgrade de câmeras. Ele vem com uma construção superior. Então ele acaba sendo um celular melhor. Não é uma novidade em processador, né? O processador do A14 5G segue sendo tão bom quanto o do A15 5G. A diferença vai ser realmente, né? Nessa questão de desempenho da câmera e da tela, né? E isso é uma coisa importante, né? Acredito eu. Então a gente vê aí, né? A diferença é pequena. São 26 mil pontos a mais pro Exynos 1330, né? No CPU, enquanto na GPU empata, no resto tudo empata. Na memória, né? O Dimensity é um pouco mais fluido, né? Faz um pouco mais de pontuação na memória, né? Isso pode ser que se resumam em um pouco mais de fluidez, embora seja um pouco mais complexo. Mas sim, o A15 é um celular que vale a pena. Eu prefiro ele ao A14 5G. Por essa questão de tela AMOLED, acho que é um upgrade muito interessante. Num celular de R$850, você consegue um combo muito bom. Um conjunto muito bom. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!